Vamos falar sobre ter mais foco, estar indistraível, estar realmente concentrado naquilo que precisa para você reter melhor o conteúdo, tá bom? Vou trazer diversas dicas práticas, algumas talvez vocês conheçam, mas vou trazer algumas sugestões inseridas nelas e fique até o final porque eu vou trazer uma dica que eu tenho certeza absoluta que você não escutou em nenhum lugar e é de todas. Na verdade são duas, extremamente, 100% eficaz. Se gosta desse vídeo já vai dar um joinha, clica aqui no sininho de notificação e depois eu quero seus comentários aqui caso você tenha mais dicas para ajudar os amiguinhos, principalmente o pessoal que tem transtorno de defesa de atenção e hiperatividade, os desmemoriados, tá bom? Mas vamos lá direto ao ponto até organizar aqui para a gente não se perder e o vídeo ser objetivo. Um, que eu acho que vocês já ouviram, mas tem sugestão aqui para o meio. Prepare um ambiente externo. Você vê em tudo quanto é canal falando sobre a importância do canto de estudos, tá? Mas calma lá porque tem um ambiente interno também. Sim, você precisa ter um canto de estudos, um ambiente que esteja ali selecionado e organizado para você estudar. Assim você cria um gatilho, já vai comunicando a mente e preparando para que ela se sinta motivada ou responsável que aquele momento é de estudos, tá bom? Se você tiver preocupado, cansado, fadigado ou passando por problemas sérios na sua vida, eu sugiro que você pegue uma folha, escreva sobre todos os seus sentimentos e as suas preocupações e esvazie a cabeça, tá bom? Tem um vídeo aqui, o tema é saúde mental e os estudos e eu trago um monte de dicas práticas para você ter mais saúde mental porque precisa para inserir junto com esse vídeo aqui. Não tem como ter foco se você não cumprimentar com outro vídeo, tá bom? É importante que você veja. Mas voltando aqui sobre o ambiente em que você estuda, o canto de estudos, por assim dizer. Muitos de vocês tentam, tentam, tentam e mesmo que vocês peguem todas essas dicas práticas nos vídeos por aí, ainda assim não está engrenando. Aqui a gente fala sobre comportamento que aqui já está mais dentro da minha área, tá bom? Se já tentou de tudo e não está dando, você vai ter que mudar de ambiente. Então, biblioteca, baias de estudos, que já tem por aí que você, acredito, que paga um aluguel. Tem salas de estudos virtuais, eu acho que o Discord, né? Que é um aplicativo que o pessoal cria salas ali e fica estudando. Tem um tá no YouTube, o Estude Comigo, tem pessoas que ficam ali no vídeo. Mas eu acho muito mais legal sala virtual online, onde você pode entrar num grupo e combinar com o pessoal. e liguem a câmera, isso daí vai te ajudar bastante também e ficar bem focado. Obviamente que sem som, né? Mas só assim a imagem, você pode colocar a câmera só mostrando ali o que você está fazendo em relação aos seus estudos, sem colocar o teu rosto. Se não deu certo desse modo, você vai ter que tentar todos esses aqui que eu sugestionei, sem desconsiderar a parte do ambiente interno, tá bom? Então, dois, né? Então, vai ter que alternar entre o modo em que você precisa da sua atenção e o modo difuso. Isso eu sei que você já sabe. Ah, é tipo aquele método Pomodoro? Tipo aquele método Pomodoro, tá bom? É importante, se você já tem condicionamento de estudar uma, duas, até mesmo três horas seguidas, fique atento porque o pico de atenção vai caindo, tá? E aí é a hora que você precisa dar uma paradinha para que você depois volte a funcionar com força total. Três, importantíssimo essa dica aqui, estude com som binaural. Som binaural que já há muitas evidências científicas e que de fato realmente deixa você no estado mais focado. Mas você tem que saber qual que é o som. Então, você vai jogar aqui no YouTube, vai pesquisar, depois vai lá no Spotify, testa quais os sons que você percebe que te deixa mais atento, que regula um pouco mais todos os seus sinais elétricos, porque é isso mesmo, né? A nossa, nosso cérebro tem circuitos orais de eletricidade com eletricidade. Então, você vai pesquisar isso para mim. Lembre-se que só vai funcionar com fone de ouvido, preferencialmente aquele que é um tampão, tá bom? Que é um copinho. Então, você pesquisa, teste e verifique qual que é aquele que realmente te deixa mais desperto e atento, tá? Quatro, ritual antes de estudar. Acredito que vocês já ouviram bastante também sobre esses rituais. E o que que é? Lista de tarefas do dia, já colocar água, organizar todo o ambiente, dar uma olhadinha no teu quadro dos sonhos. Eu tenho falado bastante sobre o quadro dos sonhos. Tem uma playlist aqui sobre a aprendizagem. Depois vai dar uma maratonada nisso para complementar também esse vídeo. E pesquise um pouco mais sobre, para que você tenha mais insights sobre ritual de estudos, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito grande, porque tem muita coisa que dá para fazer sobre ritual de estudos. E, obviamente, não menos importante, tem que deixar o celular desligado, tá bom? Porque, senão, você vai ficar curiosinho ali e vai começar a olhar coisas que não são para ser olhadas no momento em que está estudando. E a última dica, e para mim é uma das sacadas mais legais que eu já pesquisei e testei em mim também, é um site chamado brain.fm, é uma ferramenta online e o seu idealizador, ele colocou ritmos auditivos que aumentam a sua capacidade de concentração e foco para estudar. Então, anota aí, coloca essa lista de tudo que eu falei para você, depois vá lá pesquisar junto com o som binaral, teste todos eles. E eu tenho certeza que o propósito desse vídeo aqui, você vai conseguir 100% daquilo que você está precisando, tá bom? Não deixe de dar um joinha, escreve aqui nos comentários também, tá? Veja na descrição do vídeo todos os links de materiais gratuitos e grupos gratuitos que também temos aqui para te oferecer. Beijão, abraço forte de ursa, fique bem!